Quero falar com vocês um pouquinho sobre a transição dessa trajetória dantesca completa em duas obras fundamentais do escritor russo Fyodor Dostoevsky, Memórias do Subsolo e O Sonho de Homem Ridículo. O Memórias do Subsolo é um livro magistral publicado em 1864 e O Sonho de Homem Ridículo é um conto menos conhecido do que Memórias do Subsolo, mas de forma alguma inferior em termos artísticos, filosóficos, históricos. Então, no Memórias do Subsolo, se nós quisermos manter o paralelismo dantesco, Memórias do Subsolo seria aquilo que nós poderíamos chamar de um inferno mesmo. Aliás, o Subsolo é uma metáfora para o inferno ali, para essa personagem, porque essa personagem é uma personagem sumamente inteligente, mas ao mesmo tempo muito suscetível. Essa personagem está sempre em diálogo com o outro, mas esse outro não é um outro ali presente, não são outras personagens efetivamente. É um outro pressuposto, é um outro com quem essa personagem quer disputar braço de ferro, é um outro que modula a voz dessa personagem, é um outro que traz a colocação para essa personagem trazer suas discussões, mas ao mesmo tempo nunca pode estar presente. O Homem do Subsolo se isola de maneira tamanha no seu casebre, na sua casa, de funcionário público mal pago ali da hierarquia de São Petersburgo, que ele começa a analisar as relações que ele mantém com o mundo, ou melhor, que ele não mantém com o mundo, até chegar ao ponto de dizer que se eu sofro do fígado, que eu sofra ainda mais. E esse é um índice muito interessante, porque o Homem do Subsolo sabe que tem uma compreensão das relações humanas e da história, daquilo que nós poderíamos chamar de relações danificadas da sociedade de sua época, muito maior do que os seus contemporâneos. Mas isso, de maneira alguma, faz com que ele tenha um ímpeto de se irmanar com os demais. Ele é um misantropo por excelência, alguém que não consegue estabelecer relações com o outro, mas curiosa e sintomaticamente, esse outro não deixa de ser um espectro em relação à voz do Homem do Subsolo sequer por um instante. É uma voz que está sempre pressupondo o diálogo com esse outro espectral, com esse outro que parece estar sempre presente. Ora para ser desancado, ora como que para reverter, para humilhar a própria personagem. Então, Memórias do Subsolo é esse pêndulo infernal entre o narcisismo mais arrebatado e a autoflagelação, a humilhação que a personagem vai sentindo por se expor, mas por não conseguir deixar de se expor, por querer se expor e muitas vezes por expor o seu próprio ridículo. Mas muito bem, acontece que o Homem do Subsolo, com esse ímpeto de não querer conversar com ninguém, não querer travar relações com os demais, mas não conseguir deixar de buscar os outros. O Homem do Subsolo vai até um restaurante para encontrar, entre aspas, seus colegas da época do colégio. Eu coloco colegas, entre aspas, porque ali nós não sabemos quem é mais malévolo, quem é mais interesseiro, quem é mais puxa-saco. E o Homem do Subsolo, obviamente, se dá conta de tudo isso. Mas o curioso, e isso dá o tom da temperatura febril das personagens dasteyevskianas, é que o fato de ele se dar conta dessas relações medíocres e danificadas não faz com que ele saia desse ambiente. Ele está chafurdado até o mais íntimo de si nessa coisificação, nessa banalidade, nessa mediocridade, nessa rinha de galo. Só que ele tem consciência dela. E aí ele entra em contato com seus colegas. Mas acontece que nós temos uma personagem sumamente paradoxal que vive os extremos em questão de segundos. Por quê? Se o Homem do Subsolo é mais inteligente, é mais sagaz, é mais analítico que os seus amigos, entre muitas aspas, ele não ganha um tostão. Ele mal consegue se vestir com propriedade. Ele não consegue viajar pela Rússia, ele não consegue ter contatos. Ele, ao mesmo tempo em que exerce e deixa a sua superioridade e a deixa patente, ele se sente suscetível em relação aos soslaios de despeito com que os amigos o observam. O Homem do Subsolo é humilhado. E é curioso que quando um dos amigos, um dos muy amigos, diz que ele não ganha nada, que ele vive de favor, que ele fica comendo fiado, ao invés de se contrapor a isso e tentar trazer a dignidade de si à tona, o Homem do Subsolo vai lá e diz quanto ele ganha. Ele reforça a humilhação que vem do outro, como se ele pudesse bater no outro, pegando uma faca para escarafunchar a própria ferida purulenta. Ou seja, ao se autoflagelar, ao se apequenar ainda mais, o Homem do Subsolo como que ganha às avessas o braço de ferro com seus carrascos, digamos assim. Então, na hora que o Homem do Subsolo sai ali daquele restaurante, ele vai ao local em que ele acha que vai encontrar os seus muy amigos. Ele vai a um prostíbulo. E ao chegar a esse prostíbulo, ele encontra a Lisa, uma prostituta letã, que vem ali da Letônia, isso é sintomático. A Rússia sempre tratou os países bálticos, historicamente, como um quintal do seu imperialismo. Então, é sintomático que a mocinha não seja russa, seja letã. E ele começa a catequizá-la, digamos assim, a moralizar a situação. Primeiramente, dizendo que ela não deveria estar ali, que ela iria desgastar toda a sua juventude, que ela jamais conseguiria sair daquele prostíbulo se ela aí permanecesse, que ela seria enterrada na lama fria e gélida do inverno petersburguês. Ou seja, ele, ao mesmo tempo que se condói pela moça, traz as mais aterradoras cenas para o pânico dela. E isso é equivalente à humilhação que ele passara. Só que a vaidade do Homem do Subsolo é acionada, porque a Lisa o ouve com muito interesse, com atenção. O ouve com coração. E aí ele gosta de ouvir a si mesmo. Ele gosta de continuar a falar. Num determinado momento, ela tem um rompante ali de intimidade com ele, tira do bolso uma carta e mostra para o Homem do Subsolo que havia um estudante que havia se apaixonado pela Lisa e por quem ela própria havia se apaixonado. Um estudante que não sabia que ela trabalhava com a prostituição e que havia prometido se casar com ela. e havia prometido, inclusive, levá-la à casa dos pais. Nesse momento, o Homem do Subsolo, esse ardiloso Dasteyevskiano, esse cínico Dasteyevskiano, esse sádico Dasteyevskiano, morde o lábio. Por quê? Porque ele sente pena da menina. Ele se condói, ele sente compaixão por isso. Porque ele percebe uma esperança pura, mesmo no local de tanta opressão, de tanto cinismo, de tanta indiferença e frieza, que é um prostíbulo. Inusitadamente, ele escreve num papel o seu próprio endereço e dá o endereço para a Lisa. Isso mostra que essa noção de que ele não conseguia escapar do convívio com os demais tinha, digamos, um resquício de Pandora, um resquício de esperança, um resquício de humanidade para além desse lodo todo. Acontece que depois, quando a Lisa acaba indo, surpreendentemente, sorrateiramente, para a casa do homem de subsolo, ela o encontra num momento tétrico. É o momento em que o homem de subsolo havia sido humilhado, vejam vocês, pelo Apolom, que é o seu criado. Ele estava exorbitando as suas funções? Muito pelo contrário. Ele simplesmente estava pedindo, estava demandando do seu patrão que pagasse o seu salário em dia. Só que o homem de subsolo, ao invés de ouvir, ao invés de nos narrar a dignidade do Apolom como se deve, ou seja, com um sentido de contrato, de uma relação de equanimidade, ele sente que o Apolom é seu carrasco. O criado é transformado em carrasco. E ele sente que a demanda do Apolom exorbita qualquer possibilidade de razoabilidade. Nesse momento, chega a Lisa. E a Lisa chega com o homem de subsolo transpassado de dor, suado, empapado. E pela lógica do homem de subsolo, o que ele imagina que a Lisa vai fazer quando o vê dessa forma? Ele imagina que ela vai pilhar com a cara dele, vai fazer o que todos os demais fazem, vai fazer o que supostamente o Apolom faz. Mas não. Quando a Lisa vê que o homem de subsolo está sofrendo, ela vai dar um abraço nele. Ela vai e chora junto com ele. As obras de Dostoyevs são repletas daquilo que nós poderíamos chamar de U-turn, dessas viradas dramáticas formidáveis. Essa é uma das mais bonitas de que eu posso me lembrar como alguém que pesquisa há muitos anos já a obra de Dostoyevs. O Dostoyevs que era o mestre em pensar o humano nas suas mais paradoxais constituições, no limite das suas forças, no limite da sua humilhação ou do seu ímpeto de irmandade. Agora, quando a gente fica feliz, quando a gente lê essa humanidade no esgoto, digamos assim, a gente imagina que isso vai perdurar. Bom, aí a gente se esquece de que em Dostoyevs, Dostoyevs que essa reconciliação é sempre contingente e muito frágil. Mais inesperado ou esperadíssima, infelizmente, é a canalice do homem de subsolo na sequência, na cena seguinte. Porque quando ele percebe que a Lisa se condoeu por ele, ao invés de ele se irmanar com ela e fazer uma amizade ou tentar cortejá-la de uma maneira humana, não, ele se sente humilhado. porque a mais rélida das criaturas está sentindo pena ou não pena, compaixão, solidariedade por ele. O que ele faz? Ele vai até a sua escrivaninha, pega uma nota de 100 rublos, digamos, e arremessa no rosto da menina para pagar pela visita. É o ápice da canalice. E a gente percebe o quanto Dostoyevs nos dá a medida de pessoas, personagens que estão tão acostumadas com o mito da caverna, com a sua caverna, com seus aguilhões, que não só aferem prazer com o charco de si mesmas, com a dor, como não conseguem mais vislumbrar a possibilidade de uma vivência para além desse charco. E aí, vocês poderiam me perguntar, mas será que é possível descer ainda mais baixo? É, é possível. Como? Com o homem ridículo. A gente passa do homem do subsolo com o homem ridículo. Imaginem agora vocês que de 1864 para 1877, quando Dostoyevsky escreve O Sonho de Homem Ridículo, imaginem que o homem do subsolo foi levado às últimas consequências e, ao invés de ficar com essa lenga-lenga narcísica de falar com os outros e contra os outros, ele chega à noção de que tudo me é indiferente em bom russo. Ou seja, para que ficar em duelo com os demais? Para que ficar me digladiando? Para que querer expor as minhas memórias? Tudo me é indiferente porque o transcurso do tempo não passa de uma ilusão que nos vai levar à morte. Então, por que nesse vale de lágrimas eu não chego à conclusão que o Camus, Albert Camus, esse grande escritor Franco Agelino esboça no início do ensaio chamado O Mito de Sísifo. Não há senão uma questão filosófica verdadeiramente séria. Dois pontos. O suicídio. Para nós levarmos ao último círculo dos infernos de Dante, essas personagens das teias vizquianas, o homem ridículo comete um suicídio. Mas comete o suicídio em sonho. E isso é interessante. Então, nós vamos voltar um pouquinho. Ele decide se matar, ele percebe que diante da finitude, diante da falta de transcendência, diante da morte de Deus, diante da impossibilidade de vencer a morte, tudo lhe era indiferente. E ele decide se matar quando ele olha numa noite fria, gélida, de inverno de São Petersburgo, quando ele olha para uma estrelinha no céu, ele fala é hoje à noite. Ele vai se matar. Aí ele está caminhando como se fosse um zumbi para a sua casa e nesse momento ele sente um puxão no seu sobretudo totalmente puído. E quando ele olha para trás ou ele olha para baixo, ele vê uma menininha trêmula com vestidinho encharcado naquela noite de inverno clamando pela mamãe. O homem ridículo havia chegado à conclusão, já disse a vocês, de que tudo lhe era indiferente, de que não havia qualquer tipo de sentido, por mais tenro que ele fosse, que pudesse fazer com que ele se vinculasse à vida novamente. Se Deus não existe, para retomarmos aqui um grande aforismo atribuído depois ao Ivan Karamazov, uma das grandes personagens dos irmãos Karamazov, tudo é permitido. E se Deus não existe, eu sou Deus, diz o homem ridículo, ou diz a lógica do homem ridículo. E nesse sentido, posso ceifar a vida que me foi dada, posso tomar eu mesmo as rédeas da minha vida e vida que não faz sentido, vida para o suicídio. logo, se ele chega a essa conclusão, encontrar essa menininha é algo que deveria fazer com que ele a enxotasse de pronto, ou então, seria algo que poderia fazer com que ele pensasse assim, que ótimo que essa menina está passando por isso. Ela está conhecendo a essência desse vale de lágrimas que é o mundo desde cedo. A questão, e mais uma vez eu tento inocular aqui o sentido dialético, o sentido contraditório, o sentido demasiado humano, paradoxal de Dostoevsky, a questão é que o homem ridículo não faz isso. Ele sim enxota a menina, ele sim é um canalha com essa menina, mas quando ele chega no quarto dele, pega o seu revólver, suponhamos que seja um 38, o seu revólver carregado e olha para ele, ele começa a sentir uma pontada dentro de si e ele fica sumamente incomodado. porque, bom, ele dá vazão à sua dedução lógico-niilista. Se tudo me é indiferente, eu não posso me conduer minimamente por essa menina. Isso significa que eu tenho uma vinculação com essa menina, com o outro, para além da minha falta de sentido. Então, o homem ridículo, no limite, na beirada do penhasco, é salvo, vejam vocês, pelo desespero dessa menina, pela noção de que quando o outro se apresenta, sobretudo com o sofrimento, sobretudo com a fragilidade, a impotência, esse eu que tende a obitar, sobretudo ao redor de si mesmo, como que estende a mão para a amizade e para o apoio. E o interessante é que ele faz a seguinte reflexão, e essa reflexão tem um sentido de casuísmo muito interessante para nós pensarmos a noção do ego e do outro. Se eu estivesse em Marte e uma menininha como essa, e só eu e a menininha estivéssemos no planeta Marte e ela me pedisse ajuda e eu a enxotasse da mesma maneira e ninguém nos visse e ninguém sobretudo me visse, será que eu sentiria essa dor moral, essa dor de consciência, essa dor do outro, essa alter dor, digamos assim, da mesma forma como eu senti aqui? Será que a vinculação com o outro, o sentido de o caráter relacional, o caráter de compaixão e solidariedade, é algo vinculado ao olhar farisaico do outro? É algo que pressupõe que o outro vai me censurar e por isso eu o faço? Ou será que isso é algo que nós poderíamos chamar aqui de ontologia do ser? Será que isso faz parte da própria constituição do ser? Será que o ser é um ser não em si, mas um ser para o outro, um ser em convivência com os demais? É nesse momento que o homem ridículo cai no sono e ali, aí sim, ele vai cometer suicídio e vai fazer sua viagem intergaláctica para encontrar uma terra não maculada por aquilo que ele chama de pecado original e vai acompanhar a sua queda dantesca até a condição de suicídio que ele próprio havia vivenciado ou perto da qual ele havia chegado. Tanto o homem do subsolo quanto o homem ridículo vislumbram possibilidades de superação do lodo de si mesmos e o homem ridículo depois desse sonho vai chegar a noção de alteridade de convivência de superação do ego de religamento com a transcendência porque ele vivencia aquilo que nós vamos chamar de Deus depois de ter chafurdado no círculo dantesco mais rebaixado assim como seu irmão mais velho o homem do subsolo então é interessante pensar que a noção de ego noção de self a noção de eu em Dostoevsky nesses dois textos de Dostoevsky tem um caráter sumamente contraditório ao mesmo tempo em que esse eu quer afirmar a si mesmo contra os demais esse eu parece escrito com vários hífens eu para o outro eu em função do outro nós Dostoevsky leva as últimas consequências a voracidade competitiva da nossa sociedade e tenta pensar momentos de fratura em que esse eu conseguiria superar a si próprio para fazer algo que aqui sintetiza essa nossa discussão Dostoevskyana que é a passagem de um aforismo muito bonito do Pitágoras para um outro aforismo do Kierkegaard vejam que o Pitágoras vai dizer que o amigo é um segundo eu ou seja o amigo é como que o meu espelho é como que o meu eco só que o Kierkegaard imbuído embebido por todo um sentido cristão vai dizer não o amigo não é um segundo eu o amigo é o primeiro tu é alguém que se coloca com dignidade própria mas em relação comigo sem a noção de subjugação por excelência e com a tentativa de irmandade infelizmente essas duas personagens e parece que a nossa época também não conseguiram aprender ainda a possibilidade de se irmanar ou de trazer laços de compaixão e solidariedade para além dos momentos de fratura e crise mas o Dostoevsky lê então o reestabelecimento da relação eu-outro do nós a partir do subsolo e do caráter ridículo do que nós poderíamos chamar de natureza humana e a disseminação do conhecimento faz parte então desses vídeos que nós postamos aqui no canal do Youtube da Casa do Saber inscrevam-se e vocês vão ter acesso e vão ser informados das novas postagens novas postagens novas postagens Obrigado.